Tem dificuldade em se destacar no mercado de trabalho? A crise tem influenciado neste sentido? Esqueça tudo isso e transforme sua crise em sucesso. Para o efeito, conhece a Camila Silveira, especialista em desenvolver mecanismos para aumento de vendas e lucros. Com experiência em mercado nacional e internacional, ela desenvolveu o e-book, onde compartilha toda a sua experiência de vida e estratégias que lhe fizeram crescer até aqui. Participe também do programa de capacitação e cursos online. Não perca tempo, saia da situação de vítima e venha ser um vencedor. Esperamos por si.